Pessoal, já na lateral de Cristianópolis, do posto pra cá é muito rápido, é três quilômetros. A cidade tá aqui do lado direito, com acesso ali ao quilômetro, Cristianópolis. Ó um IPzinho ali, sobrevivente com alunos. Florizinhas. Muito bem, agora o próximo destino aqui é Pela Vista de Goiás, agora são 14.09, nós saímos de Caldas 1.15. Era 1.16, eu arredondei pra 1.15. Então praticamente uma hora que a gente sai de lá, tudo é mandioca aí, ó. Uma lateralzinha. Andando bem sossegado, pegamos um trânsito, um pouco de trânsito de lá pra cá, mas imagino que daqui pra frente alivia bastante o trânsito. Mas a gente também tá sossegado. 5.48, hein? Bem, é um posto marca track, né? Mas na emergência... Vamos lá, GO020, trecho Cristianópolis, Pela Vista de Goiás. Vamos embora. Vamos lá, GO020, trecho Cristianópolis, Pela Vista de Goiás, 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 Pela Vista de Goiás